e salve galera beleza role farolzão da Sprinter de novo tá aqui bora fazer um projeto vamos deixar ela diferentona personalizada galera esse é um projeto mais simples tá esse farol do Bruno tá ele transportador escolar não me recorda agora a região aí depois a gente vai montar no carro a gente pergunta para ele Bruno ele falando para mim né quero fazer um projeto que não chama atenção que fique esportiva que fique personalizada e que eu passe no DTP de boa tá então o que nós vamos fazer aqui nós vamos fazer a máscara negra a verdadeira máscara negra que ela essa máscara é cinza nós vamos fazer a máscara negra a seta aqui o lugar da seta vai permanecer do jeito que tá né com a prata aqui aqui normalmente é uma lâmpada incandescente amarela né que é o DRL nós vamos colocar uma seta um DRL laranja tá vai ficar bem bacana com a máscara negra toda aqui tá o laranjão aqui bem bonito tá o pinguinho aqui nós vamos trocar vamos mudar um pinguinho branquinho né esse aqui também é mas ele já tá voadinho e nós vamos instalar aqui fazer adaptação da lâmpada de LED H7 tá ela vai acusar no painel abro não tem esquema para não acusar Mercedes é treta galera é difícil fazer um esquema para não acusar no painel ela vai acusar de qualquer forma mas vai funcionar perfeitamente tá é o que que nós vamos fazer então eu vou mostrar também para vocês aí como fazer essa adaptação da H7 LED aí se caso ele for fazer vistoria os cara você tá com LED no farol ele vai conseguir reverter e fazer colocar lâmpada original faz a vistoria depois ele coloca a lâmpada LED de novo tá a ideia é essa tá ele vai com LED se passar passou se os cara encher o saco ele troca é a única coisa que pode dar problema na vistoria é o LED aqui no farol baixo tá bom de resto vai ser assim não vai ter muita de muitas modificações não tá bom você não inscrito se inscrever no canal deixa o like no vídeo e acompanha o vídeo para pegar a dica aí do H7 em tão junto bora lá então tá aí galera farolzão primeira coisa é eu vou fazer antes de personalizar ele e abrir eu vou ensinar vocês a fazerem a adaptação para colocar a lâmpada de LED H7 de uma forma que você coloque o LED e se precisar vocês ainda conseguem utilizar a lâmpada original também sem danificar chicote sem danificar é o suporte lá da lâmpada né que ela é diferente então vou fazer aqui para você o que que vocês vão precisar essa malha perfurada tá ela é dura ela não é aquela molinha que vem de casa de construção isso aqui normalmente tem casa de casa não né tem loja de de som de acessórios tá vocês vão cortar no tamanho de três de seis furos e vocês vão precisar fazer um rabichinho aqui ó tá preferência um fio preto aqui um vermelho vamos pegar o conector grande já vai plugar aqui e a outra ponta descasca tá deixa isso preparado e a lâmpada H7 né para vocês fazerem a adaptação então agora eu vou virar o farol vou pedir para o meu filho me ajudar na gravação aqui e mostrar para vocês aqui o que vocês têm que fazer aqui dentro tá vendo esse daqui onde está a ponta né esse daqui é o soquete da lâmpada H7 vocês vão girar tira a lâmpada fica presa nele isso daqui vocês vão guardar porque a adaptação que eu vou fazer dá para tirar a lâmpada LED e colocar ele de volta e colocar o original se precisar tá então o que que nós vamos fazer primeiro vamos pegar aqui ó o os fios da H7 é esse daqui ó tá aí no soquete lá o negativo e positivo então vocês vão pegar no positivo vai fazer um picote no fio e emendar o vermelho e aqui um picotinho no fio e vou emendar o preto aí vocês já tem aqui o plug da lâmpada é de LED sem danificar aqui o plug da H7 é original então dá para colocá-la de novo tá então vamos fazer aqui ó e irakosei e no shio kitsii hó cara jui kagetsu E aí o Oi o o mochi o o o o o o o o Tchau, tchau. Agora nós vamos fazer a adaptação para a gente fixar a lâmpada aqui. Como é que a gente vai fixar a lâmpada aqui? Boa pergunta. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é pegar aqui a nossa malha perfurada, um alicate. No primeiro furo, você apoia aqui e você vai dobrar, tá? Assim. Vai ficar desse jeito, dobrado. Certo? Agora, vocês vão pegar uma chave TORC T20 e vai soltar esse parafuso. Mostra aqui, Davi. Esse parafuso aqui, ó. Esse parafuso aqui, tá vendo? O farol tá pra cima. Tomada tá aqui. Esse parafuso aqui. Você vai soltar ele. Cuidado pra não deixar cair ele dentro lá do farol, tá? Na hora que ele começar a ficar bambinho aqui, meio solto, já apoia com a mão e tira ele. Ó. Tirou? Mostra lá. Tá vendo? Aquela pecinha fica solta. Olha aqui, ó. Ó. Essa pecinha tá solta. Não tem problema. Pega aqui o que você entortou, coloca o parafuso aqui, ó. Apoia. E você vai parafusar de volta e vai fixar essa malha aqui. Ó. Ó lá. Tá travado. Agora, deixa eu pegar a lâmpada aqui. Segura aí, Davi. Tá bom. Vamos lá. Lâmpada. Então, tá aqui, ó. Tanto faz aqui esse suporte aqui. Isso aqui fica preso num outro suporte. Então, ali é só o redondinho que importa. Eu deixo o fio para cima, né? Por conta da malha perfurada que a gente vai colocar. Então, o que vocês vão fazer? Coloca a lâmpada lá, na posição certinha. Mostra aqui, Davi. Olha lá, ó. Tá vendo? Mostra melhor. Aí. Tá vendo? Ela tá fixa lá, ó. Tá na posição correta. Aí, vocês vão pegar a malha perfurada aqui, ó. E vão entortar ela pra cima da lâmpada, tá? Então, segura na posição correta aqui e entorta pra cima da lâmpada, ó. Aí, ela vai ficar fixa na posição certa. Acabou? Não. Não acabou. Agora, vocês vão soltar o parafuso. Agora, vocês vão soltar o parafuso. Põe um pouquinho pro lado aqui, ó. Vocês têm que entortar um pouquinho mais pra ela dar a pressão. Mostra aqui, Davi. Ó. Entorta mais um pouquinho. Aí, sim. Agora, a gente pode apertar o parafuso. Que a lâmpada vai ficar fixa. Tá bem fixa. Tem bastante pressão. O suporte lá da frente continua preso. Agora, vamos ver aqui a frente. Ó lá. A frente do farol. A posição correta do LED é... É assim, galera, ó. De frente, tá? A hastezinha fica de pezinha, assim. Aí, fica um LED do lado direito. E outro LED do lado esquerdo. E unilando as laterais. Essa é a posição correta. Então, ó lá. Olhou de lado, ó. Tá vendo? Tá na posição correta. Aí, agora, é só alijar aqui, ó. Cadê o chicotinho que a gente fez? Tá aqui. Normalmente, aqui, ó. Mais e menos. Já vem sinalizado. Então, coloca aqui o vermelho no mais. Preto no menos. Acomoda e tá feito. Beleza? E tá aí, galera. Ó, farolzão máscara negra na Sprinter. Olha que show que ficou. DRL Black. Seta Black. Só o foco. Tem que permanecer original. Então, todo cromadão. Foco baixo. Foco alto. Tá o pinguinho ali. Tá? Como eu havia dito no início. A gente... Mostrei pra vocês aí. Como adaptar o LED, né? Ficar bem fixo. A gente colocou o DRL Amber, né? Ou laranja. Trocamos o pinguinho aqui pra ficar com a mesma tonalidade, né? O mesmo branco. Branco 6K. E tá aí, galera. Ficou show. Ficou invocado. Você que tá acompanhando o vídeo aí, nós vamos instalar lá na van. E o Bruno, né? O dono da Sprinter. Ele deu uma envelopada na grade. Deixou ela mais invocada, hein? Vocês vão ver o resultado daqui a pouquinho. Continua aí. Antes disso, vamos ver funcionando? Então, a primeira coisa que liga no carro quando vira chave é o DRL. Olha aí. Laranjão que da hora, ó. E, galera, fundo preto. Olha aí, ó. Tão vendo, ó? O brilho continua o mesmo. Aí, né? Você desliga o DRL. Aí acende o pingo. Quando acende a lanterna. Olha lá. Brancão. É, só tá esse lado funcionando aqui porque eu precisei ligar dois negativos aqui, né? Então, eu não consegui ligar o outro farol junto, tá? E farol. Ledzão. Ó. Olha lá. Ó. A linha de corte, tá vendo? Tá? Show, galera. Show. E tá aí. Mais um projeto show de bola. Top. Na Sprinter. Não tem projetor, né? Mas como eu conversei com o Bruno, esse farol, o formato dele já é bad boy, né? Já é bravo. Já é invocado. E aí, um projeto teoricamente simples. Passa em vistoria, né? Porque não mexeu no foco. O farol. A lâmpada incandescente. Quando for fazer vistoria, como eu expliquei pra vocês, dá pra reverter, né? O... A lâmpada lá. Não estraga o soquete original, né? E... Tá aí. Projeto animal, galera. Agora, o Brunão tá chegando. Vamos instalar no carro. Show. Acompanha aí. Bora lá. Vamos ver. Tá aí, galera. Olha a nave instalada. Olha que show que ficou esses faróis nela. Galera, esse aqui é o primeiro máscara negra. Sem retrofit. Só a máscara negra. Olha aí como é que fica. Ó. Show de bola. Que top que ficou. Bom, já mostrei pra vocês a diferença. A gente colocou aqui, ó. Ambar, né? Laranjinha. Ensinei aqui a fazer a instalação do LED. Seta Black. Brunão, ó. Envelopou aqui a parte de baixo, ó. Pra deixar a parte de baixo dela toda pretona. Olha aí que top. Ô, Brunão. Liga lá pra galera ver, mano. Bora. Acendeu laranjinha. Pisca o LED. Acende o baixo. Olha aí. Ó, que show. Acende o baixo. Ó. O LED é forte, hein, galera. Show de bola. Show de bola. Olha aí. A nave renovada. Show. E aí, Brunão. O que você achou, cara? Da arte aí. Ó, gostei. Aprovado. Recomenda pra galera? Recomendaço. Aí sim, hein. Show de bola. Galera, querendo aí. Chama a gente. Contato tá na descrição. Tá aí. Mais uma nave rodando em Santo André. Valeu. É nóis. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.